Música É muito importante que a mulher faça isso. Procure se tocar, procure se conhecer, né? E fazer os exames rotineiros, né? Isso é muito importante, a partir dos 40 anos a mamografia. E foi assim que eu fiz e procurei a ajuda médica. E chegando lá, eu fui fazer o exame de imagem e foi detectado BHATS-4, que é na ultrassonografia. Em seguida, eu fiz um exame chamado corbiópsia. E através dele foi o diagnóstico preciso de um carcinoma in situ. Um câncer localizado na minha mama direita, né? E daí, então, eu fui para a Liga Norte Rio Grandense. Música 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 Música